Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DART 2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, casquinha de coco. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para a massa flora vou utilizar margarina bolo 250 gramas, açúcar refinado 125 gramas, farinha de trigo 500 gramas, ovos 50 gramas, aroma de baunilha a gosto. Iniciando o preparo da massa vou colocar na batedeira o açúcar refinado. Junto com a margarina. Deixar bater em velocidade média. Agora vou acrescentar o ovo. O aroma. Deixar bater por 5 minutos na mesma velocidade. Por último vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos em velocidade lenta. E deixar misturar até a massa homogenizar bem. Cheguei no ponto desejado. Agora vou retirar da batedeira para dar início a montagem. Vou fazer a casquinha utilizando forminhas crespas. Vou pegar um pedaço de massa, bolear, colocar no fundo e espalhar. Fazendo uma camada fina. Em seguida com uma faca vou retirar o excesso de massa. Em seguida reservar. Vou repetir o processo com o restante da massa. Espalhando no fundo. Espalhando no fundo. E depois na lateral. Para o recheio vou utilizar. Preparando o recheio vou colocar em uma panela o açúcar refinado. Margarina. 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 Água. Vou misturar um pouco. Em seguida levar ao fogo. E deixar ferver até ficar uma calda em ponto de fio. Cheguei no ponto desejado da calda. Vai estar uma calda em ponto de fio. Agora vou acrescentar o coco ralado. Vou misturar bem. Em seguida vou colocar as gemas. Vou misturar bem. Vou misturar bem. Em seguida vou colocar as gemas. Os ovos. Misturar. Por último vou colocar o queijo. e misturar bem. Deixar cozinhar mais um pouco. Esperei o recheio esfriar um pouco. Coloquei dentro de uma manga de confeitar. Com um bico crespo grosso. Em seguida vou pingar sobre as casquinhas reservadas. em seguida. Vou completar toda a forminha. Agora vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 160 graus. Forno tipo lastro a 200 graus. Por um tempo aproximado de 20 minutos. Depois de assado você pode pincelar gel de brilho. Amigos associados da revista padaria 2000. Estava finalizada da receita vencedora da enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sem precisar que conte com o Datio 2000. Um abraço e até a próxima.